Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo hoje, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero muito que vocês gostem, tá? No vídeo de hoje, gente, vou mostrar para vocês... Na verdade, vou levar vocês comigo, né? Lá no material de construção. Vou lá ver a cerâmica, né? Como... Eu fiz até um vídeo aí falando, né? Que eu iria pôr cerâmica aqui no quarto, né? E na parede, metade só. Então, vou lá agora, dar uma olhada, né? Olhar preço, olhar os modelos que tem lá e ver qual que eu vou comprar, né? Eu tô pensando muito em comprar um madeirado para colocar na minha cabeceira e na das meninas. E as outras partes toda branca. O que vocês acham aí? Aí eu vou mostrando para vocês lá direitinho, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixa o likezinho de vocês aí. Agilinha. Bom dia, né, amor? E é isso, meus amores. Então, vou levar vocês comigo, tá? Me dão uma opinião aí, o que vocês acham. E vou olhar valores também, né? E pesquisar, porque o pedreiro eu já consegui. Já tem a pessoa para fazer, né? Que é mais difícil aqui para conseguir, é o pedreiro para fazer. Então, já consegui. E agora eu vou comprar, né? Consegui para fazer semana que vem. Hoje é uma sexta-feira, o feriadão. Vou até ver se o depósito está aberto, que geralmente eles abrem até meio dia, né? Então, vou lá agora. Vou aproveitar, né? Que as meninas estão em casa, não estão naquela correria de ir para a escola, né, gente? Nossa, que correria, né? Ai, a gente fica até cansada, né? Mas aí, graças a Deus, hoje está todo mundo em casa. Vou aproveitar e vou lá, dar uma olhada. E eu levo vocês comigo. Então, vamos lá. Chegamos, meus amores. Chegamos aqui no depósito. Olha. Cerâmica muito linda. Nossa, cada uma mais linda do que a outra. Olha aqui, cada pedra linda. A moça está ali atendendo. Espero ela terminar para vir me atender. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês aqui, ó. Lindo. Nossa, a gente fica na dúvida. Tchau, tchau. Nossa, você fica naquela dúvida, gente. Mas não posso, não posso. Tem que focar, tem que focar na que eu quero. Tem que focar, tem que focar na que eu quero. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, acabei de chegar em casa, né? Vocês viram aí mostrando pra vocês a cerâmica. Esperei atender lá o pessoal, né? Que tava na minha frente pra me atender. E comprei a cerâmica, né? Eu gostei. Dois modelinhos que tinha lá. E é isso, meus amores. Agora eu cheguei em casa, já são meio dia. A hora boa. Então, passei no mercado, comprei um quilo de carne, uma asinha. Vou fazer um vinagreta e vou assar aqui, ó. Nessa vasilhinha aqui. Nessa panela aqui, porque é mais rápido do que churrasqueira. Pra gente almoçar. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. Olha aqui, meus amores. Passei no mercado, né? Comprei asinha. Comprei carne. Tem outro pedaço ali na geladeira. Que eu não vou fazer tudo, porque não tem necessidade, né? Já coloquei umas aqui já pra ir assando, ó. Que aqui é super rápido. Então, rapidinho. Esse aqui é... Na hora que eu fui colocar, aí caiu gordurinha aqui em cima. Mas ela tá limpinha. Aí já deixei. Já tô deixando uma assando aqui. Essas aqui pra assar. E agora eu tô aqui, ó. Picando uma verdurinha. Vou fazer um vinagretezinho. Pra gente comer. Tem um arroz ali, já cozinhado. Aí eu vou fazer um vinagrete. Já lavei a verdurinha. Tudo lavadinho. Minha menina tá aqui lavando os pratos. É por isso que eu tô aqui na mesa. Aí eu vou cortar aqui, né? Vou picar as verdurinhas. Vou ver se eu faço uma farofinha também. Eu não sei se eu tenho uma pronta ali. Mas eu vou mostrando pra vocês aqui nosso almoço, tá? Bem rápido e simples. Tá, pessoal. Antes de mostrar pra vocês, né? Fazendo meu almoçozinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui foi o... O que eu comprei, né? Que foi o revestimento. A gamassa. E... O que mais? Ah, tá. Rejunto também. Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Deu 966,73 centavos. Aí eu fiz o pix. Vai entregar pra mim amanhã, ó. No sábado. Hoje é sexta. E segunda-feira o Pedro já vem mexer aqui. Já fazer, ó. A data 21 hoje, né? Então, segunda-feira. Provavelmente o rapaz já vai vir colocando aqui na parede. Graças a Deus, né? E é isso, meus amores. Minha mesa tá suja. Olha. Tipo... Que eu cheguei. Só juntei o... Aqui, ó. Só juntei a coisa aqui pra colocar a tal. Porque, você sabe, né? Com fome não dá jeito. Não tem jeito. Eu tenho que comer primeiro. Aí vim ajeitar aqui pra daqui a pouco eu arrumar a casa. Mas é isso. Eu queria mostrar pra vocês. Tá vendo? Então, graças a Deus, né? Olha, pago. Paguei. Fiz o pix. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu vinagrete. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.